Ministro, quais as principais ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário em 2015 e que projetos podem ser destacados? Nós estabelecemos em 2015, como de resto até o final do mandato da Presidenta Dilma 2018, duas prioridades estratégicas, assentarmos em condições dignas as famílias acampadas e promovermos o desenvolvimento da agricultura familiar, estimulando o cooperativismo, a agroecologia, a produção de alimentos saudáveis que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas e também procurando agregar valor à agricultura familiar, através da agroindústria, do acesso aos mercados, portanto da comercialização, para que os agricultores e agricultoras familiares possam ter uma melhor renda. Nesse sentido, nós tivemos um momento muito forte, em junho de 2015, quando a Presidenta Dilma lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar. Nós aumentamos em 20% os recursos do PROMAF, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que saiu de R$ 24 bilhões para R$ 28,9 bilhões, quase R$ 30 bilhões. Nós aumentamos também o valor e melhoramos os procedimentos do seguro safra, estimulamos também, como nós falamos, o cooperativismo. A Presidenta Dilma assinou um decreto ampliando a compra direta. Nós temos uma experiência mais histórica no Brasil do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que vincula pelo menos 30% das compras feitas pelo governo federal para a merenda escolar à agricultura familiar. A Presidenta Dilma ampliou essa obrigatoriedade de 30% para todos os órgãos públicos federais, hospitais, forças armadas. E com isso nós esperamos que os governos estaduais, os governos municipais e também a sociedade civil, as empresas, sigam esse exemplo, apoiando de forma vigorosa a agricultura familiar e, dentro da agricultura familiar, cada vez mais, a agroecologia e a produção de alimentos orgânicos. Hoje, qual a importância da agricultura familiar no Brasil, seja em termos de projeto de governo, seja para a sociedade? A agricultura familiar cumpre um papel fundamental. Primeiro, cria as condições para que as famílias de agricultoras e agricultores familiares permaneçam no campo. Um dos grandes problemas que nós tivemos no Brasil, nas últimas décadas, especialmente nos anos 1960, 1970, foram os fluxos migratórios do campo para a cidade, provocando esse crescimento desordenado das grandes cidades, pessoas, famílias, comunidades inteiras que perderam os seus vínculos, as suas relações familiares, comunitárias. Então, preservarmos as famílias, criarmos condições para que elas, em condições dignas, permaneçam no campo é fundamental. O segundo é a produção de alimentos para o consumo interno e produção de alimentos saudáveis. Como eu disse, quero reiterar, alimentos que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas. E um terceiro aspecto que eu também considero fundamental é que nós, com a agricultura familiar, nós podemos também abrir novas possibilidades de geração de trabalho e renda através da agroindústria. Nós estamos estimulando muito também o cooperativismo e o cooperativismo tem uma dimensão econômica fundamental. A união faz a força. Nós precisamos criar sinergias, maximizar os recursos, as iniciativas, mas o cooperativismo, que está muito forte e crescendo na agricultura familiar, tem também uma dimensão política social, uma dimensão pedagógica, que é nós superarmos o individualismo. Uma coisa é a dignidade da pessoa humana, os direitos individuais articulados com os direitos sociais. Outra coisa é a gente achar que sozinho a gente dá conta da vida. Essa dimensão coletiva, comunitária, associativa, cooperativa é fundamental para nós construirmos uma sociedade onde as pessoas efetivamente partilhem os bens que recebemos da natureza, como a terra, a água, e assim a gente possa construir uma sociedade mais justa e equitativa. Em relação a assentamentos para a reforma agrária, que análise o ministro faz as ações do governo e como o Ministério do Desenvolvimento Agrário vem atuando nesse sentido? Nós estamos dando atenção aos assentamentos. Nós temos assentamentos em níveis diferenciados. Nós temos assentamentos muito desenvolvidos. Geralmente esses assentamentos estão articulados com cooperativas, com a agroecologia e também com a produção agroindustrial. A agroindústria são experiências que conseguiram agregar valor, o acesso aos mercados, a comercialização. Temos assentamentos em níveis intermediários, estão desenvolvendo, e temos assentamentos com maiores dificuldades, porque às vezes estão distantes dos mercados consumidores, tem problemas de acesso, de estradas, de infraestrutura. Mas nós estamos buscando uma ação integrada, primeiro dentro do nosso governo, com outros ministérios, integração nacional, saúde, educação, cultura, para levarmos os benefícios do desenvolvimento, da educação, de outras políticas sociais, para esses assentamentos. Depois nós estamos buscando também ações integradas com os governos estaduais, com os governos municipais, com as próprias entidades e movimentos sociais ligados ao desenvolvimento da agricultura familiar, para nós viabilizarmos o desenvolvimento desses assentamentos que enfrentam hoje maiores dificuldades. E aí nós estamos trabalhando nesses desafios, que não dizem respeito apenas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e ao INCRA, mas dizem respeito também a outras esferas de governo e outros entes federados, como os estados e os municípios. E quais projetos merecem destaque entre aqueles que o Ministério deve desenvolver em 2016? Em 2016 nós vamos manter as prioridades que, em sintonia e sob as diretrizes da presidenta Dilma, nós estabelecemos até 2018. Primeiro, mobilizarmos todos os recursos para assentarmos as famílias acampadas em todo o território nacional. Não se trata de uma promessa, até porque não depende só de nós. Tem a ver também com o Poder Judiciário, a questão das desapropriações, implica também muitas vezes parcerias, ações de outros ministérios. Como eu disse, depende muitas vezes também de ações de parceria com os governos estaduais, municipais. Mas nós temos uma convicção que ser humano não foi feito para viver na lona. E nós vamos trabalhar com muita determinação para assentarmos essas famílias e assentarmos em condições dignas. Aí é o segundo ponto nosso, que articula com o primeiro, que é nós promovermos o desenvolvimento dos assentamentos e de todos os espaços da agricultura familiar, das famílias também que obtiveram as suas terras através do crédito fundiário, através de outros procedimentos. Onde quer que estejam as agricultoras e agricultores familiares, nós queremos marcar a nossa presença. Com as nossas ações, mas também buscando ações integradas. Porque, como eu disse, e é importante nós refletirmos bem sobre isso, o desenvolvimento dos assentamentos passa por outras esferas também. Tem a ver com educação. Aí nós estamos trabalhando a questão da pedagogia, da alternância, a escola, a família agrícola. Recentemente o Ministério da Educação tomou uma medida muito importante, até parabenizei o ministro Aloysio Mercadante, por integrar na rede pública, no Fundeb, as escolas família agrícola. O Pronatec Campo, também a perspectiva do Pronera, que é uma universidade que acolhe os jovens do campo, mas fornece a eles um ensinamento que não nos desvincule da sua realidade rural. A nossa educação é muito voltada para as cidades. Então nós queremos que os jovens tenham acesso ao conhecimento, ao saber, tenham acesso à universidade, aprendam as disciplinas clássicas, língua pátria, matemática, história, geografia, filosofia, mas que aprendam também as atividades ligadas à sua atividade e, sobretudo, aprendam a valorizar a terra, a água, a produção agrícola, a agroecologia, a pesquisa voltada para o desenvolvimento da agricultura. Então em 2016 nós vamos trabalhar com esses balizamentos. O assentamento, avançarmos com a reforma agrária. É importante registrar também que nós procuramos, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, trabalharmos as ações efetivas, fazermos aquilo que nós temos que fazer em termos de políticas práticas, políticas públicas de forma prática, que é melhorar os assentamentos, assentar as famílias acampadas, melhorar as condições de vida das famílias camponesas, agricultoras e agricultores familiares, mas nós trabalhamos também com uma dimensão pedagógica. Nós recebemos aqui os movimentos sociais, todas as entidades ligadas à questão da terra, à reforma agrária, ao desenvolvimento da agricultura familiar, porque nós achamos que o Brasil precisa discutir temas como a função social da propriedade das riquezas, a função social da terra. Nós estamos vendo agora, por exemplo, a questão da água. É um tema que está batendo na porta de cada um de nós. A questão da água está ligada à terra. A água brota da terra. A água está na terra. Se nós queremos preservar a água para gerações futuras, nós temos que vincular a questão da água ao meio ambiente, ao ar que nós respiramos, à terra, à biodiversidade. Então nós trabalhamos nesses dois níveis e queremos ampliar essas nossas ações. As ações práticas, efetivas, concretas, para melhorar aqui e agora a vida das pessoas, famílias e comunidades vinculadas à agricultura familiar e também elevarmos o nível de reflexão, um debate maior na sociedade brasileira, sobre o que nós queremos com a nossa terra e com esse princípio constitucional da função social da terra. E quais são as ações que o Ministério pretende desenvolver em 2016 para intensificar a produção da agricultura familiar? Essa é uma pergunta importante. Primeiro, o cooperativismo. Nós temos o programa Mais Gestão, que é um programa de apoio ao cooperativismo. Nós temos essa concepção de que o cooperativismo é fundamental. É muito difícil hoje uma agricultora familiar, um pequeno agricultor, um camponês, dar conta sozinho numa sociedade competitiva como a nossa. Então a agricultura vinculada ao cooperativismo abre novas possibilidades. Um outro grande desafio é a assistência técnica e a extensão rural. Nós estamos trabalhando e, se Deus quiser, ainda este ano, nós vamos implantar, sob a liderança da presidenta Dilma, a ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. E vai marcar um grande momento, porque a assistência técnica e o extensionismo são fundamentais para a agricultura familiar, porque nós queremos produzir em qualidade alimentos saudáveis, mas também em quantidade. E para isso nós precisamos instrumentalizar com conhecimentos técnicos, com conhecimentos práticos, mas também com conhecimentos teóricos, com reflexões, as nossas agricultoras e agricultores familiares. E ligados à questão do cooperativismo e da assistência técnica e extensão rural, nós pretendemos continuar trabalhando sempre a questão da agroecologia, que inclusive é importante fonte de receita. Os produtos agroecológicos, a agricultura orgânica, têm uma crescente aceitação nos mercados. Nós precisamos democratizar, inclusive, esse acesso para que as famílias pobres, as famílias trabalhadoras, também tenham acesso aos alimentos saudáveis, aos alimentos não contaminados pelo uso abusivo de agrotóxicos. E também sempre esse nosso compromisso de estimular a agroindústria, de procurarmos agregar valor através da comercialização, através do acesso aos mercados e através da educação. E por que o Brasil deve apostar na produção de pequenos agricultores e agricultores familiares? Primeiro, porque nós estamos gerando trabalho, emprego e renda. Ao mesmo tempo, nós estamos criando condições para que as pessoas, as famílias, e às vezes são comunidades inteiras, como no caso das comunidades tradicionais, das comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, criando condições para que essas comunidades permaneçam no campo e não venham para as cidades, muitas vezes, perdendo as suas raízes, os seus vínculos familiares, culturais, comunitários, as suas relações ambientais, a sua relação com a natureza, quebrando a sua história com as consequências que nós sabemos quais são, gerando, inclusive, questão de violência, pessoas que perdem as suas referências históricas. O outro aspecto fundamental para nós, da agricultura familiar, é a produção de alimentos para o consumo interno. A agricultura familiar não se molda, digamos assim, pelo mercado internacional. A prioridade é pôr comida e comida de qualidade na mesa de todos os brasileiros. Lembrando que nós tivemos, em 2014, uma conquista histórica, quando a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, retirou o Brasil do mapa da fome, reconhecendo que o fome zero, lançado pelo presidente Lula e que foi mantido pela presidenta Dilma, está apresentando seus resultados positivos. Estamos zerando a fome do Brasil, para que nós preservemos essa conquista e a ampliemos cada vez mais, o papel da agricultura familiar é fundamental nessa produção de alimentos para o consumo interno. E nós queremos também alimentar o povo brasileiro, contribuir para reduzirmos cada vez mais, até extinguirmos essa vergonha universal que é a fome e a desnutrição. Queremos que o Brasil produza também alimentos em quantidade para exportação, mas alimentos que promovam a vida, alimentos saudáveis. E nós sabemos que hoje a agricultura familiar está muito aberta a essa questão da agroecologia, da produção de alimentos orgânicos. Então eu vejo na agricultura familiar um caminho importante para o desenvolvimento do Brasil. E podemos também agregar valor através de indústrias voltadas para o consumo na agricultura, indústria de máquinas, tratores, implementos agrícolas. Nós temos o Ministério, por exemplo, o programa Mais Alimentos, inclusive Mais Alimentos Internacional, através do qual o Brasil exporta para países e povos pobres e irmãos, Cuba, Moçambique, Gana, outros países africanos, máquinas, tratores e implementos agrícolas a preços mais acessíveis, como nós fazemos também através do Pronaf para os nossos agricultores e agricultoras familiares. Há um grande debate hoje quando se fala em produção agrícola, no que se refere à agroecologia comparada com a produção em larga escala e que recebe insumos como pesticidas e sementes modificadas. Qual é a posição do senhor quanto a esse debate e como o governo apoia a agroecologia? Esse é um debate que nós temos que fazer no Brasil. Parece que com relação ao uso abusivo de agrotóxicos, está crescendo a consciência com relação à sua incidência negativa na saúde e na vida das pessoas. Com relação às sementes transgênicas, a nossa posição vai na linha do Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si sobre os cuidados da casa comum. É no sentido de que nós precisamos debater, considerando o princípio da precaução, é fundamental que produtores, agricultores familiares, mas também outros produtores, consumidores, pesquisadores, aí a Embrapa, as nossas universidades que têm cursos voltados para a agricultura, universidades rurais, igrejas, nós fazemos um debate sobre o uso abusivo de agrotóxicos, especialmente, aí eu penso que já há uma posição mais clara da comunidade científica internacional, mas também sobre o uso de sementes transgênicas e o seu impacto na saúde das pessoas, mas também o impacto na natureza, o impacto na terra, nas águas, na biodiversidade. Nós temos a responsabilidade de preservarmos o planeta, especialmente o Brasil, no nosso caso, para as gerações futuras. Esse é um compromisso ético fundamental. Então eu penso que esse debate deve ser feito e, paralelamente a isso, estimularmos a agroecologia. E isso nós temos no Brasil um acúmulo muito bom. Eu sei, por exemplo, que a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é uma empresa que orgulha todos nós brasileiros pelas suas pesquisas, pelo seu acúmulo técnico, tem desenvolvido pesquisas que precisam ser divulgadas sobre essa questão, como aumentar a produção com alimentos saudáveis. Porque muitas vezes as pessoas têm uma visão assim, uma visão reduzida da questão da agroecologia. Muita gente acha que para produzirmos alimentos em quantidade, tem que ser com agrotóxico, tem que ser com uso abusivo de sementes transgênicas, é a ideia de uma modernidade. E nós sabemos, em contato com pesquisadores, nas universidades, na Embrapa e outros setores, que nós temos hoje conhecimento acumulado para produzirmos em quantidade, mas também em qualidade. Quer dizer, essa ideia de que a agroecologia é para a hortinha de fundo de quintal não é real. Nós temos hoje, muitos países já fazem isso, na Europa, estão produzindo em grande quantidade sem que usem o excesso de agrotóxico que nós ainda usamos no Brasil. Eu penso que esse é um grande debate que a sociedade brasileira deve fazer, no sentido de termos sempre um objetivo maior, preservarmos, protegermos e promovermos a vida humana. Esse é o valor mais importante. É em torno da vida que nós nos coesionamos, que nós nos organizamos em sociedade. O valor maior para nós, brasileiras e brasileiros, é preservar a vida de cada cidadã e de cada cidadão brasileiro. no presente, mas lançando também o nosso olhar, o nosso coração e o nosso compromisso com as meninas e meninos que estão chegando. Na semana passada, foi anunciado um edital do Aterma Gestão. O que é esse programa e qual o mote desse edital? Qual a importância? Esse programa é fundamental. Nós trabalhamos hoje em parceria com as EMATERES de respeito à assistência técnica e à extensão rural. As EMATERES trabalham a assistência técnica e extensão rural nos estados, são órgãos governamentais vinculados aos governos estaduais. Nós trabalhamos também com entidades da sociedade civil, com universidades e vamos dar, se Deus quiser, nesse final de ano, um passo muito importante quando a presidenta Dilma assinar consolidando a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Desrespeito também à agroecologia, a questão da pesquisa, a questão do conhecimento. As agricultoras e agricultores familiares, para o seu desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento do seu trabalho, da sua agricultura, da sua relação com a terra, precisam ter conhecimentos, informações básicas, ampliar os seus horizontes para que a produção se faça de maneira mais técnica. Então, é o apoio técnico, como aportar conhecimentos, como conciliar uma produção saudável, ecológica, ao mesmo tempo que garanta resultados, porque os agricultores e agricultores familiares têm que sobreviver. Então, eles têm que produzir para o consumo e produzir também para o mercado e produzir muito para garantir a segurança alimentar e nutricional do povo brasileiro. Então, eu vi com muita alegria esse encontro aqui das melhores práticas da ATER. Nós teremos, em 2016, isso é muito importante, a Conferência Nacional de ATER. Isso mostra que nós estamos valorizando e dando muita atenção à assistência técnica e ao extensionismo. O extensionismo diz respeito exatamente a essa questão de estender às comunidades rurais, às agricultoras e agricultores familiares, esses conhecimentos sejam conhecimentos diretamente ligados à agricultura, de preferência à agroecologia, à produção de alimentos saudáveis, mas também conhecimentos como organizar uma cooperativa, como ter acesso aos mercados, como melhorar a comercialização e também outros conhecimentos que são necessários para toda pessoa que queira ter uma vida boa, digna e exercer os seus direitos e deveres de cidadania. O país vive um clima de intensa discussão política e o acolhimento do pedido de impeachment do presidente Dilma pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, parece ser o ponto alto nessa discussão. Como o senhor vê essa situação e que avaliação o senhor faz da ação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e da oposição? Olha, eu considero que esse pedido de impeachment nasce com vários vícios. O primeiro deles ficou claro que foi uma retaliação do presidente da Câmara quando os deputados do Partido dos Trabalhadores deixaram claro que não votariam a favor dele no Conselho de Ética. Foi uma reação imediata, uma reação, portanto, contrária. Segundo, aí eu falo também como advogado, professor de direito, há quase 40 anos na faculdade de lei da Pugminas, estudioso das questões jurídicas. Não há nenhuma base jurídica. Eu fico lembrando aquela imagem da filosofia grega quando o filósofo Diógenes sai com uma lanterna procurando aquilo que ele consideraria ser o símbolo do ser humano. Na verdade, eles estão procurando com uma lanterna a fundamentação jurídica. Ora, um impeachment é coisa muito séria. A presidenta Dilma foi reeleita depois de cumprir bem o seu primeiro mandato, muito bem, tanto que foi reeleita, com uma frente de mais de 3 milhões de votos sobre o seu opositor. Então, a vontade soberana do povo manifesta nas urnas é fundamental para o Estado democrático de direito que nós conquistamos com a Constituição de 5 de outubro de 1988 e que nós precisamos preservar, inclusive para gerações futuras. Então, eu vejo aí quando você quer fazer um golpe, quando você quer fazer um impeachment sem uma fundamentação jurídica, e a fundamentação jurídica é muito clara, tem que ser uma violação fragrante da norma constitucional que diga respeito à ação do presidente ou da presidenta da República, no caso, configurando um crime de responsabilidade, o que não houve, não foi indicado. Então, isso me parece perigosamente uma tentativa de golpe de Estado, que é depor uma presidenta legitimamente eleita, pessoa idônea com a biografia da maior dignidade por razões outras que não uma questão jurídica específica. E como que a sociedade deve reagir a essa iniciativa do presidente da Câmara? Olha, um bem que nós conquistamos no Brasil foi a democracia. eu venho de uma geração que lutou contra a ditadura, lutamos pelas liberdades democráticas, vivemos todo aquele processo, a luta pela anistia, o processo constituinte, nós vivemos desde as eleições de 1986, depois o processo constituinte de 1987, 88, que levou a Constituição cidadã, como dizia o doutor Ulisses Guimarães, de 5 de outubro de 1988. Então, se tem uma coisa que nós precisamos preservar para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, e para os netos, nossos netos, para gerações futuras, é a democracia no Brasil. A democracia é um bem fundamental. Dentro da democracia, nós podemos ter diferenças, partidos diferentes, diferentes interesses, diferentes interesses, interesses conflitantes, diferentes concepções de vida, diferentes olhares sobre a sociedade. O importante é que essas diferenças sejam explicitadas e processadas de forma democrática e de forma ética. Fora da democracia, é a ditadura, é o horror. Eu vi uma frase tão bonita no escritor antigo, chamado Plutarco, que escreveu lá em dois mil anos, logo depois do advento da era cristã, ele dizia uma frase muito bonita, a tirania às vezes atrai como uma bela praça iluminada, mas não tem saída. A tirania, a ditadura, não tem saída, não oferece alternativa para o futuro, não possibilita a convivência dos contrários, dos diferentes, e essa convivência entre pessoas diferentes é fundamental, o respeito, a quem pensa de forma diferente, a quem vive de forma diferente, desde, é claro, nos limites do bem comum, do interesse coletivo, no respeito também aos direitos de cada um e aos direitos da coletividade. Então eu vejo, assim, essa questão do impeachment como uma ameaça gravíssima à ordem constitucional brasileira, uma quebra da ordem constitucional, uma ofensa à Constituição, ao Estado democrático e direito, porque retirou uma presidenta que não cometeu nenhum ilícito, nenhum. A questão das chamadas pedaladas fiscais, que não é uma questão de essência constitucional, foi resolvida pelo Congresso. No mesmo dia que o presidente da Câmara, de forma retalhativa, acolhia o pedido de impeachment, o Congresso Nacional acertava as questões das contas da presidenta Dilma, inclusive com relação às chamadas pedaladas, com o PLN 5. político. Então, não há nenhum motivo. E a minha expectativa é que a sociedade brasileira, na sua grande maioria, independente de ideologia, mas todos aqueles que queremos a democracia, devemos estar juntos nesse momento. Porque o que está sendo, o que querem fazer com a presidenta Dilma hoje, podem querer fazer também com outros amanhã. E aí nós não teremos mais estabilidade democrática. para que nós tenhamos claro a importância de uma eleição presidencial, nos Estados Unidos, desde 1976, eles elegem a cada quatro anos um presidente. Dois pedidos de impeachment, todos hoje negados. O que talvez tivesse sucesso não foi votado porque o presidente renunciou antes, que foi o caso do Richard Nixon. Isso para você ter uma ideia, e aí o caso dele é um caso evidente. Então a questão do impeachment é um remédio extremo que tem que ter uma referência fundamental na Constituição, no ordenamento jurídico e a Constituição é clara, tem que estar vinculada a um crime de responsabilidade do gestor maior da presidência da República. E não há isso. Então a minha esperança e o meu apelo, inclusive, às pessoas de bem, às pessoas de boa vontade, às pessoas que acreditam na democracia, no Estado democrático de direito, às pessoas que não querem que o Brasil volte a correr nenhum risco de quebra da ordem constitucional, o que implica ditadura, que é muito ruim, opressão, tirania. Eu espero que todos nós estejamos juntos e mãos dadas para garantir a ordem constitucional e democrática. Ministro, Patrícia Ananias, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço também, de forma muito afetuosa, e aproveito para desejar a todos os telespectadores, a todas as pessoas que estejam em sintonia conosco, um Natal de paz e um 2016 de muitas realizações e boas conquistas para o povo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto